Olá, bem-vindos novamente ao canal Melhor da Bola Seu Futebol, Best of the Ball. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no mundo da bola no Brasil e no mundo. Já aproveite para curtir e comentar o que você está achando do canal e de onde está falando. E não se esqueça também, para o YouTube entregar os vídeos para vocês precisamos do seu curtir e que veja o vídeo até o final, então clique aí, e de seu like. Tema do vídeo de hoje Contratação Milionária de Everton Cebolinha pelo Flamengo. Everton Cebolinha seria a quarta contratação mais cara da história do Flamengo. O Flamengo e o Benfica chegaram a um acordo para que o rubro negro cumpre o atacante Everton Cebolinha por 14 milhões de euros, cerca de 75 milhões de reais na cotação atual. Caso o negócio seja sacramentado, o ex-jogador do Grêmio se tornará a quarta contratação mais cara, em valores absolutos, da história do clube carioca. O Flamengo aguarda a chegada de um dos empresários do atacante Everton Cebolinha, nesta quarta feira, 15, para fechar detalhes contratuais entre clube e jogador. A negociação já está bem encaminhada com o Benfica e a expectativa é de que haja um desfecho positivo antes da abertura da janela de transferências, em julho. A conversa entre o agente do jogador e dirigentes rubro-negros será para acertar detalhes do contrato do atacante. Então na ação rubro-negra, vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos dias. Não esqueça, já aproveite, e deixe seu comentário o que está achando da contratação do Cebolinha. Gostou do vídeo? Aproveite, curta e compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificações para ajudar ao canal e não perder nenhum vídeo. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Tchau.